O capítulo 10 nos conta a campanha do sul. Quando os reis das cinco cidades cananéias ouviram falar que os jibeonitas haviam se unido aos israelitas, entenderam que o território de Gibeão estava vulnerável e, por isso, resolveram atacar. Imediatamente, os jibeonitas pediram ajuda militar a Josué. Josué ouviu a palavra de Deus dizendo, Não fique com medo desses reis, pois eu já lhe dei a vitória. Com essa certeza proferida por Deus, Josué saiu de Gilgal e marchou a noite toda, subindo sempre. Ele atacou de surpresa e o Senhor fez com que os inimigos ficassem apavorados quando viram os exércitos de Israel. O versículo 13 diz que, naquele dia, o sol e a lua ficaram parados até a completa vitória de Josué. Alguns têm um conceito limitado de Deus. Por isso, não creem em seu poder de intervir nas leis naturais e acham que uma parada na rotação da Terra teria efeitos desastrosos sobre o planeta e, possivelmente, sobre todo o sistema solar e o universo inteiro. Independente de como o fenômeno tenha ocorrido, é inegável que um milagre aconteceu. Quando se acredita num Deus onipotente, que em seu papel de criador e sustentador, rege as obras de sua criação, não há problema algum neste relato. Em resumo, muitas explicações foram dadas para este fenômeno, mas somente uma coisa é necessário saber. Houve um milagre que resultou num dia prolongado para a batalha. É assim mesmo, amigos. Quando Deus está à frente de seu povo, coisas espetaculares podem acontecer. Quem sabe, neste dia, Deus queira fazer algo grandioso para você. Que Deus abençoe você.